Efetivamente isso, é uma competição diferente, é um jogo absolutamente diferente porque havia, tanto à Santa Liga, a obrigatoriedade de ganhar por aquela diferença que sabíamos, é um contexto completamente diferente de sabermos que efetivamente pode haver ainda um tempo extra e que pode haver mais uma série de questões, sabendo que o nível de dificuldade pode ser ainda mais elevado e também sabendo que, por todas as circunstâncias que vivemos nestes últimos dias, também não nos podemos apresentar efetivamente a topo daquilo que era a parte física e essencialmente a parte física do que o último jogo e todas as circunstâncias à volta do jogo que obrigaram a que tivesse um jogo que supostamente era para acabar à uma da tarde e que tínhamos um plano de recuperação bem definido, possível, dada a proximidade dos jogos, foi completamente por água abaixo e que nos obrigou a adaptar já uma semana por si curta, ainda mais de outra forma. Vai apresentar-se da forma possível que estas circunstâncias nos obrigaram. Agora, nós vamos a jogo, nós vamos a jogo, porque senão não valia, poupávamos o dinheiro dos tais, etc., e não valia a pena ir, mas não, nós vamos a jogo. E dentro das circunstâncias que temos, destas limitações que temos que foram fortes, efetivamente, dentro do objetivo principal, que é o campeonato, que era estar muito forte com o Nacional e estar muito forte com o Aves, vamos a jogo, vamos a jogo com as nossas melhores peças dentro da parte física, que temos que gerir, a pensar muito naquilo que foi o último jogo e do desgaste que houve e o próximo jogo, vamos a jogo com as nossas melhores forças, com a estratégia muito bem definida, tal como em todos os jogos, muito bem definida na forma como temos de defender, na forma como temos que atacar e fazer mal a este Sporting tão forte. E isso está tudo, dentro de uma semana tão curta, está tudo absolutamente previsto e organizado e vamos lutar, vamos trabalhar e dar essencialmente aquilo, a imagem que foi muito forte neste último jogo de uma equipa que quer muito trabalhar, quer muito lutar, quer muito ganhar. E essa imagem que vamos dar, seja contra o Sporting, contra qualquer equipa, é essa imagem que nós queremos passar dentro da estratégia de futebol. O problema de jogarmos contra estas equipas grandes é que, e tão fortes, geralmente não há muita coisa a explorar. Temos que ser bastante assertivos naquilo que são os pontos fracos, entre aspas, menos fortes, ou menos fortes, quero dizer desta forma, do Sporting. Que para mim, já o disse, é uma equipa com uma organização muito bem definida, com os movimentos muito bem definidos da parte ofensiva, uma mobilidade enorme, um ataque à profundidade muito, muito forte, uma variabilidade no jogo, de jogar curto, de jogar longo, de ir por dentro, de jogo de corredores. É uma equipa muito, muito forte, muito bem organizada, com um treinador que está a fazer um trabalho meritório, vindo de baixo também, e com o qual me identifico e dou muito valor. A quem não aparece em cima, mas quem vem de baixo a galgar, como costumamos dizer. Portanto, há um Sporting muito, muito forte. Nós, dentro da observação que fizemos, observámos da mesma forma o Sporting, como observámos qualquer adversário, naqueles pontos, dois, três chaves, de fazermos mal. Que foi o que nos faltou fazer aqui em casa, em alguns momentos. Porque estávamos muito bem organizados na parte defensiva e a cumprir aquilo que era a parte planeada defensiva. Faltou-nos alguma capacidade depois para conseguir, quer atacar rápido, quer ficar com bola em alguns momentos e que nós temos capacidade para fazer, mesmo sabendo que as equipas todas que são adversários do Sporting, em uma média, se calhar, 30, 35, 40% de posse de bola. Agora, esses 30 que tivermos, 35, têm que ser bastante assertivos com bola. Eu já o disse há pouco e volto a dizer, nós vamos a jogo com a ambição de ganhar, obviamente. Chegámos aqui com todo o mérito. Como eu disse, foi a segunda melhor participação de sempre e queremos melhorá-la, lutar para isso. E essa ambição é inegável. É inegável essa ambição de querer ganhar, independentemente no campo onde seja, e sabendo que provavelmente nos calhou o sorteio mais difícil que podia ter calhado a qualquer equipe. Portanto, agora a ambição de querer ganhar é inegável. A ambição são jogos. Onde está neste processo de se reerguer neste segundo ano, depois de um ano muito, muito difícil, que ultrapassou uma tormenta muito complicada, muito complicada, que podia ter devastado o clube. E dissemos, todos presentes, E agora está neste processo novamente de ganhar, de querer ganhar e de se afirmar novamente, como se afirmou nos últimos oito anos na Primeira Liga. E estes jogos são importantes também, efetivamente, por causa disso, porque quando ela volta a aparecer, vocês voltam a estar cá, quando ela volta a estar nos palcos grandes, que é onde quer estar, agora, a atravessar um caminho que tem de ser de um processo bem sustentado e de crescimento como está a ser neste momento. Querer melhorar a questão dos gols sofridos e jogarmos contra, provavelmente, a equipa que se calhar, ou uma das equipas que melhor sabe atacar e que tem mais variabilidade no jogo. Portanto, isso é um desafio enorme. Depois, eu sinto a equipa muito, muito forte, e são jogos que nos têm que, isto poderia ser com qualquer treinador, têm que nos motivar, não digo ainda mais, não digo ainda mais, mas têm que nos motivar de forma natural para ser um jogo que, e eu acredito que no final, daqui a alguns meses, vamos ter também jogos com muita visibilidade. Agora, é um jogo que sabemos que o foco está nos jogadores, está naquilo que eles vão fazer e que quer deixar uma imagem de uma equipa que é aquilo que nós somos. Não podemos mudar por ser um jogo contra o Sporting. Não podemos mudar aquilo que são os aspectos, a imagem da nossa equipa. Temos que, e eu sou a favor disso, eu sou a favor de ir contra o muro com a minha ideia de jogo. Não temos que adaptar a minha ideia de jogo e a nossa ideia de jogo e o nosso potencial àquilo que é o adversário, mas dar uma imagem daquilo que eu disse. Uma equipa que quer ganhar, uma equipa que vai lutar, uma equipa que sabe o que está a fazer sem bola e com bola, independentemente da estratégia.